. . . Essa é uma beleza de uma base. Uma casinha de dois metros em cima. Altura 2,5 Por enquanto está com 2,70 1,70 desculpa aí De altura Vai vir a 20 no chão Vai ficar com uma escada de altura Vem balanço Escorrega e vai vir Outro trepa aí É uma escada E aí galera do canal Isso aqui é mais uma casinha Para entregar Fazer acabamento Ela vai ficar Dois de altura Continuando Cestinha Vai ser tudo apontada Tem aqui O pé Ok E aí E aí E aí casinha galera e aqui tá toda a estrutura que vai pôr ela no alto aqui tá pegadado já rega escada e boa parte da estrutura ali são placas que vai na lateral cara se tudo correr como previsto ficar muito linda a casinha no alto vou ver se dá pra mim amanhã lá montar cobrir com esse vídeo pra vocês verem da joinha e a gente agradece e aí 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 e aí